O que que é isso? Nós estamos aceitando isso aqui, pois é assim, ó. Tô tendo um palmo, pelo amor de Deus. O cara começou a regrar Mato Grosso, foi a linha da Secretaria de Fazenda. É muita calma, gente. O que que é isso? Servidores podem aceitar isso, mano. Mas estamos calmo, estamos calmo. Porque a gente não pode ver gente que foi condenada por corrupção, tá aqui falando sobre corrupção. O que que é isso? Tem que ter tudo na cara. México. Hmm O Karim O que é isso? Tem a alguém que é trabalhador? Isso aqui virou um escárnio, o cara revirou um escárnio pela quebradeira, pelo amor de Deus. Não, não tem que pisar dentro do poder público, gente, pessoas com doença, tá de brincadeira. Isso não é sério, não. Isso não é uma sembraia séria. Pode colocar a gente, mas já vai. Banda matar também, porque a culpa não dá matar. É desse jeito que não desce o estado quem fala muito bom. Mano, desce o que? É isso, cara assada, gente. Foi eles que começaram a fuder com a dívida ativa, foi eles que meteram a dívida pública lá na casa do caramba, lá em cima. Foram eles que colocaram os incentivos fiscais. Coloca a missão, que me deu pra você. Coloca a missão, que me deu pra você.